Tchau, tchau. O cara faz três vezes. Olha o Caela agora, porque não vai aí. Ah, o drador me trata. Não tem um bom de drador. Não vê nada, vê só o ano. Aqui tem um cagando. Olha o drador. Que comédia, né? Olha o pavor, olha o pavor da cabida aqui. É. Manda aí para o Brasil, os monge rir. É. 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 O que quer vai lá? Que comédia aqui. Olha que comédia! Olha que comédia! Olha que comédia, olha que comédia, olha o destino do time do Cruzeiro, de 1980, vai fora! Olha que comédia! Olha que comédia! Olha que comédia! Não é? Olha que comédia! Olha que comédia! Olha que comédia! Olha que comédia!